salve salve pessoal aqui é o house e bem-vindos a mais um vídeo de slime rancher galera bora jogar bora continuar fazendo aquilo que eu falei para vocês galera cada bioma a gente vai fazer um esquema vai fazer uma vai deixar configurado de uma certa forma certo a gente tem o bioma que é só galinha já tem um bioma que é só fruta e vegetais e agora a gente vai colocar os slimes nas nos recintos galera já falar jaula vamos lá galera ó a gente tá tem alguns lugares ali ó vou eu vou deixar esse silo aqui tá esse silo aqui vai ser o único que vai ficar aí e aqui eu vou fazer jaulas jaulê jaulê coral a gente vai botar isso 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 pronto completo ó recinto de luxo vai ser só isso galera coral beleza mas que eu clico para fechar recinto de luxo aqui tem esses carinha aqui eles estão com um brinquedinho que nem é deles esses brinquedos depois quando a gente tiver os respectivos slimes para brincar com esses brinquedos a gente tira deixa eles brincar por enquanto tá ligado nem é deles e aqui tem outra jaula tá e aqui aqui a gente vai colocar mais bicho aqui mais bicho aqui e aqui vai ficar esses daqui mesmo tá ligado esse daí mesmo e que tá ligando para mais aqui o bob bora bob galinha é galinhas e vai ficar querendo eu não tenho interesse então galera chegou a hora de caçar slimes bora lá mano e vocês estão vendo aqui esses rosas esses rosas não é do nosso interesse tá ligado vai caçar quatro vai voltar e caçar mais quatro vamos que vamos e ó esses aqui de pedra esses aqui sim lá vem 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 venha 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 pegar mais ou menos uns 20 de cara galera o gatinho 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 aí peguei o galo garnizé não quero eu tô dando umas travadas nervosas velho não sei o que tá acontecendo eu tô dando umas travadas fulminante galera o jogo tomara que não sai na gravação velho vai gatinho 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 olha lá tá travando tá estranho vou nessa estamina vai da frente cara azulzinho eu quero beleza gatinho gatinho aaaah droga bom galera peguei aqui já quase os 20 que eu queria não deu os 20 ainda mas chegou perto tá ligado então o que vai acontecer eu vou ficar com esses daqui mesmo não vou mais pegar desses daqui eu peguei um chicaduzinho ali só para ele travar aquele slot e não ficar pegando esses slime rosa que eu não tô a fim de pegar slime rosa velho e o de pedra aqui tem 16 mas tá bom agora beleza ó a gente vai botar o gato aqui mesmo que era onde os outros estavam agora vai ser individual galera eles vão ficar sozinhos velho vai ficar mais de galera não pegar esses fósforos aqui olha isso eita diacho os fósforos vão guardar aqui dentro guardar desse lado aqui enquanto a gente tira os outros beleza galera limpei bora lá deixar os fósforos aqui vou ter que limpar esses de cristal aí mas eu tô com vou limpar agora não vou limpar os de cristal só a hora que pegar os de cristal cara ae xanadu aí vinte eu quero vinte de cada vou colocar dois brinquedinhos para eles para eles ficarem felizes da vida olha que maravilha por isso eu vou levar esse aqui e eu vou jogar na nossa máquina vou colocar também uma máquina portátil daquelas entendeu vou mostrar pra vocês ó a gente tem aqui umas máquinas portáteis tá vendo? deixa eu ver um lugar melhor para instalar é um bom lugar a partir do momento que a gente instalou ela aí a gente vai coletar os portes daqui e jogar nela tá ligado? quando for necessário quando precisar quando precisar não agora agora eu vou fazer não consigo tirar a comida olha não dá pra tirar não agora dá que beleza cara nossa o jogo o jogo tá muito da hora cara eu nem vi se tinha olha só que loucura que eu fiz eu joguei esses bichos aí nem vi se tinha desse desse plot aqui se tivesse ia melar tudo esquema galera nossa ainda bem que não tinha e aí galera eu me concentro na comida que eles mais gostam é óbvio que todos eles não vai dar para fazer é muita comida mas eu vou me concentrar no que? eu vou me concentrar em trazer pelo menos de 4 4 e aí vai ser os que vão dar mais lucro para a gente né esse esticaduzinho aqui vou levar ele embora vou deixar ele aí o mascotinho o mascotinho e aí fica esse esticaduzinho ó aqui já não tem mais aqui agora vai ficar os de pedra parece que ficava os de pedra mesmo então eles ficam aqui aqui eu vou colocar os gordos talvez eu coloque talvez não não sei coloca os gordos tudo os gordos sabe talvez eu coloque talvez não beleza agora vamos caçar mais slime galera bom galera cheguei aqui ó aqui eu vou tentar pegar esses daqui esses e esses caras aqui ó aí vem aqui vem aqui só esses daqui só que eu vou querer tá ligado porque eu já tenho os outros aqui aqueles ali de pedra eu peguei eu não sei se eu peguei 20 mas não tem problema tá ligado eu vou pegar um vou pegar um aqui só para fechar o slot ali tá ligado para não ficar puxando olha 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 o que que eu faço o que que eu faço sumiu cara eu não dei tempo velho nossa eu ainda ia pegar uma galinha ainda ia jogar esse cara fora e pegar uma galinha nem deu tempo galera vamos lá vamos lá vamos lá ali é cheio ali ali spawna verde esse de depois spawna um monte ó corre 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 vai vem 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 pega 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 puxa todos depois a gente joga fora ah não você não bolão vamos daí ah não bolinha também não aqui vem puxa 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 beleza depois joga fora os indesejáveis caraca você é mal hein Raul você fala isso de slagzinho bicho bicho é tão bonito fala assim velho olha que isso vai ser rápido galera olha isso um tanto de bolinha verde deixa eu ver se minha vida tá indo pro saco vem por que que eu tô conseguindo me puxar venha 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 torturador torturador sai daí vem aqui você não vai fugir não olha isso nossa peguei 28 já eu preciso pegar esses vermelhinhos aqui ó verdinho já era verdinho já era esses de coisa já era vamos voltar ali pegar os de cristal o cristal fica ali dentro é fica ali acho que acho que sim vou jogar esses aqui fora esses rosinha aqui eu não quero vocês viram lá que tem um lugar lá que tem um monte de rosinha vou jogar fora aqueles lá rosinha galera não compensa nem dar de comida pra eles é uma boa velho sei que eles são bonitinhos fofinhos parece um tokemón que vocês gostam dele mas não compensa nem dar de comida pra eles velho rosinhas são muito michurucas pegar os cristal esse cristaleiro aqui tem que ficar esperto porque aqui é o campo matar a gente olha aí olha aqui vai dar umas porradona pior que o dos de pedra aqui beleza ah aqui é o caminho pra esse bioma vamos ver se a gente acha então já que a gente tá aqui vamos ver se a gente acha esse bioma aqui galera é o bioma que eu mais detesto cara vamos ver se a gente acha é o aquele que fica transparente cara eu não gosto daquele cara não gosto nem um pouco vai fazer o que né entrar pra cá oh caramba aqui mesmo esse daqui que a gente vai atrás eu não gosto dele velho vai só pra completar ele vai passar fome comigo ó quanto vem 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 não amarelinho ai ai boa 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 vem 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 boa já peguei 10 beleza hein ó boa muito bom hein que belezinha que belezinha ai que gosto beleza galera peguei aqui todos os quântum que faltava certo e agora a gente vai voltar embora pra deixar esses caras aqui ó esse de cristal ele vai voltar pro mesmo lugar todos esses caras vão voltar pro mesmo lugar só esse quanto que eu vou deixar o mais longe possível porque ele dá trabalho demais esse bicho cara ó vai ficar os esses caras aqui ó vou ter que tirar eles daqui né mano aqui vamos tirar esses caras daqui esse quanto galera ele some da gaiola velho é o pior galera vou deixar aqui então esses caras aqui ó vai faltar só aqueles novos vai faltar na verdade vai faltar só o de tufão lá só o único que tá faltando é e o ninja lá o que eu gosto de chamar de ninja que é o hunter o hunter ele vai no bioma novo que se acha bastante dele só que eu não me lembro não onde é que é vai ficar procurando ele é zika porque ele é muito difícil de achar tem um lugar que dá de monte ele mas eu não lembro onde cara eu até fiz em vídeo ainda tentei pegar vários na casa do eu já quei tudo fora eu morri não lembro tem que achar onde que é esse lugar de novo cara eu acho que é no bioma novo ai meu deus ai meu deus acaba puxo tudo quanto é coisa e não puxo o bicho e ai o que acontece eu não sei onde que é tá ligado? então vai demorar muito vai demorar muito pra mim achar e ai eu não vou procurar eita pega não vou procurar não cara vou deixar esses caras vou deixar esses caras aqui cheio cheio então tá então vamos deixar esse cara aqui ó vamos esvaziar ali esse aqui vai ficar aqui era onde ele ficava nada demais até ai nada demais conquilex esse aqui esse estourador aqui explodidor ele vai ficar aqui ó porque eu não quero nem olhar para esse cara porque esse cara enche o saco demais também galera é quase tão pior quanto quanto esse cara aqui ó os pior é o quanto o de furacão e esse que explode velho isso é chato demais galera fica ai fera pegar aqui os dois aqui ó esvaziar pega velho essas travadas malucas cara não sei não estou entendendo que loucura cara lavanchei aqui 100 esse cara aqui a gente vai deixar ele aqui mesmo beleza vamos pegar agora esse aqui esse de mosaico ele cai mas ele é um dos que mais vale galera então vale a pena a gente ter uns 40 desse bicho tá ligado ele cai e volta cai e volta ele é aquele cara do pirocóptero que tem a florzinha na cabeça são os dois mais valiosos eles caem e voltam ae beleza puxa tá tudo vem esse cara aqui também yes a gente pode deixar o de cristal aqui de boa é cristalino cristalino já tá até com o brinquedinho dele aqui ó depois eu compro outro brinquedo pra eles são 20 é legal ter uns 2 ou 3 brinquedinhos né pronto galera ó 20 aqui 20 ali 20 acolá e 20 acolá beleza aí agora eu vou deixar esse quanto lá embaixo junto com o de água porque lá ele não vai dar trabalho pra ninguém e aí acabou vai faltar só o ninja que é o hunter que eu não sei onde que eu vou achar ele mas eu vou achar enfim galera e o de furacão também vou deixar junto com o quanto porque dá trabalho demais beleza último vídeo se não tiver nenhum DLC não tiver nada a gente vai fazer mais apenas um vídeo e é decorando ou seja vou ficar farmando plot ficar farmando plot até completar pegar um monte de decoração e a gente vai fazer um vídeo decorando ou talvez seja em live galera certo então me segue na Twitch certo e fique esperto que eu tô fazendo live eu tô pensando se eu fico na Twitch fazendo live ou se eu faço live no YouTube mas em um dos dois lugares vai acontecer então as lives acontecem 3 horas da tarde galera talvez eu faça as decorações em live e aí vai fechar e aí a gente fica no aguardo de outras atualizações beleza então é isso galera eu conto com a ajuda de vocês bora deixar aquele gostei e compartilhar o vídeo galera clica na inscrição clica no sininho para ativar as notificações vejo vocês no próximo vídeo um grande abraço e valeu tchau 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 tchau